Opa! Tá começando o Clube do Gordinho, o programa mais gostoso da TV brasileira. Nosso encontro marcado todos os sábados de manhã aqui na Band. Pra juntos prepararmos aí as delícias do site clubedogordinho.com.br. Hum, e quantas delícias tem lá, hein? Por exemplo, hoje vamos preparar algumas receitas, né? Que tem aí o ingrediente em comum, que é o molho de alho. O alho que é adorado pelos brasileiros, pelos gourmets, né? O mundo todo gosta de temperar com alho. Mas o molho de alho, né? Não é bem uma novidade, mas tem em abundância hoje no mercado. E é uma alternativa bem legal pra quem não quer ficar com as mãos cheirando o alho. Pra quem não quer aquela potência do alho in natura. Você pode pedir ajuda aí ao molho de alho, que é muito legal. Vamos estar preparando aqui um espetinho de fraldinha, que é muito interessante. A fraldinha que é uma carne nobre, né? Mas com um preço bem legal, que vai muito bem no assado, na panela, no churrasco. E também nos espetinhos que nós vamos preparar. Sabe o que tem ainda? Um belo medalhão. Hum, e que medalhão, hein? De acelga. Também temperado com shoyu, gengibre, molho de alho. Tudo isso aqui no Clube do Gordinho. Quer mais? Tem ainda um nhoque frito com pesto maravilhoso. Tudo isso no Clube do Gordinho que tá começando. E tudo isso tá também no nosso site. Ok? E olha, os ingredientes aqui do Clube do Gordinho, é claro, são do Pague Menos. Porque nós queremos confiança, nós queremos bons ingredientes, nós queremos preço justo. Por isso que o Pague Menos é a escolha do Clube do Gordinho. Todos os ingredientes daqui você encontra no Pague Menos. Sempre tem uma loja perto de você, sempre tem um atendimento diferenciado e um preço bem legal. Tá bom? É o Clube do Gordinho que tá começando. Então, vamos lá. Vamos fazer essas delícias. Espetinho de fraldinha. Eu vou picar uma aqui junto com você pra gente acompanhar. Olha, nós vamos cortar aqui a fraldinha no comprido, olha, em tirinhas. Ok? Porque eu não quero cubos muito grandes, né? Aliás, eu quero cubos pequenos. Então, feito aqui, feito em tirinhas, nós vamos cortar aqui sim os cubinhos. Olha só, não muito grandes, ok? Num tamanho bem legal. Então, vamos cortar aqui cubos pequenos. Tá? Já tenho aqui alguns picadinhos preparados. Vamos lá, então, preparar aqui os espetinhos de fraldinha. Já temos, então, os nossos cubos de fraldinha picados. Nós vamos precisar também de pimentão, tá? Cortei aqui o pimentão em tira, olha, né? Uma tira de pimentão aqui sem a parte de dentro. E também com uma faca, vamos cortar aqui, né? Cubinhos, olha. Pra quê? Pra que a hora que a gente coloque no espetinho, ele fique com formato legal, ele fique com acabamento legal. Outra coisa que eu quero usar são cebolas, que eu também cortei em pétalas, tá? Corta em oito, né? E depois você corta ao meio pra fazer essas pétalas aqui de cebola. Super simples também, nada demais. Outra coisa que nós vamos usar pra dar um sabor, pra dar um cheirinho, já que essa carne é magra, vamos estar usando bacon, olha só, tá? Um bacon também com um pouquinho de gordura, bastante carne, defumado, pra ter aquele sabor todo especial, ok? São esses espetinhos aqui que nós vamos fazer. Olha, alternado aqui, carne, pimentão, carne, cebola, carne, bacon e assim vai. Vamos montar um aqui no Clube do Gordinho, preparando espetinhos de fraldinha. Uma delícia! Música Beleza? Feito isso, é bem tranquilo. Os espetinhos estão prontos. Deixa eu só colocar aqui mais uma cebolinha. E para finalizar, gente, use sempre uma carninha mais comprida que tampe aqui, ok? Que esconda o final do espetinho. Olha só que espetinho bonitinho, tranquilo que nós vamos ter. E agora nós vamos temperar esses espetinhos, né? Essa que é a manha. Vamos deixar ele aqui marinando. Deixa eu pegar uma travessinha e colocar aqui os espetinhos para a gente marinar, ok? Colocando aqui numa travessinha. Primeira coisa que nós vamos colocar, um pouquinho de sal, ok? Colocar aqui um pouquinho de sal. E nós vamos virar, ok? Pôr um pouquinho de pimenta do reino. Pimentinha do reino moidinha na hora. Temperinho bem simples, bem tranquilo, ok? Então foi sal, pimenta do reino. Agora nós vamos colocar um pouquinho do molho de alho. Então vamos colocar aqui, olha, um pouquinho de molho de alho. Olha, isso aqui não é porque é o ingrediente principal, que é o ingrediente aqui que nós estamos dando destaque hoje no programa, que você precisa usar, viu? Se você não gosta de alho nem do molho, pode descartar. Pula, coloca outra coisa. Coloca um vinagre balsâmico, alguma coisa aqui. Eu, por exemplo, vou estar colocando um pouquinho de molho inglês. Molho inglês aqui também, nesse marinadinho. Vamos colocar um toque de orégano também, né? Que vai ser a ervinha que nós vamos acompanhar aqui. Isso vai ser legal também para dar sabor aos legumes, a cebola e o pimentão, ok? E vamos colocar, por último, deixa eu ver aqui se eu tenho mais uma colher aqui. Vamos colocar o azeite, ok? Só um pouco também de azeite, bem regadinho. Por quê? Esse azeite também vai dar untuosidade na hora de grelhar. Na hora que nós vamos colocar na grelha do fogão, ele também vai ajudar porque essa carne é bem magra, certo? Então já temos nossos espetinhos aqui, já marinando. Vamos deixar aí um pouquinho. Aí, conforme você está na cozinha, você vai virando e tal, né? Vai dando aquele tratinho para que os quatro lados do espetinho peguem sabor e tomem aí esse tempero, ok? Clube do Gordinho vai para o intervalo e na volta nós já vamos começar a preparar o nosso nhoque e também nosso medalhão de acelga. Eu já tenho aqui uma água, ó, que já está fervendo porque é aqui que eu vou cozinhar os meus nhoques, ok? É o Clube do Gordinho que está no ar, o programa mais gostoso da TV brasileira.